Nessa sexta o Parador Pub completa 3 anos em tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, 6 de janeiro, o aniversário de 3 anos do Parador Pub. A obra do calçadão da Praia do Centro, na rua João Ataliba Wolf, nem mesmo foi concluída e já apresentou problemas. Enquanto funcionários realizam a colocação de bloquetos, uma forte chuva que caiu antes do fim do ano e que alagou a cidade, danificou o calçamento recém-aplicado. Como mostram as imagens, o solo cedeu e os bloquetos aplicados ficaram totalmente desnivelados. Outro problema relatado por funcionários da obra é a falta de bloquetos que estão sendo levados aos poucos para o local. Ainda no mês de dezembro, em entrevista à Lagoa TV, o prefeito Silvio Rafael relatou a intenção de entregar a obra até o dia 30 de dezembro.